Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu quero contar uma historinha pra você Você que frequenta uma igreja Você que frequenta um templo religioso Eu quero contar uma história interessante pra vocês Que um colega, um grande colega, um grande amigo meu me contou Que é a seguinte Ele tem um colega que mora na rua dele Que ele é pai de santo, ele mexe com essas coisas, certo? Então ele vê constantemente pessoas indo lá na casa dele Pra pedir e realizar trabalhos E até então, isso é normal pra ele Só que em um determinado dia Chegam dois caras, dois homens Vestidos de terno e gravata Entram na casa dele E ele, por sua vez, fica meio com o pé atrás Fica assustado porque ele jamais viu Pessoas entrarem de terno e gravata na casa dele Para pedir certos tipos de trabalho Bom, beleza E ele ficou meio que receoso Ele ficou meio com medo que poderiam estar fazendo alguma coisa pra ele Que poderiam estar ameaçando ele E depois que os caras foram embora Ele foi lá na casa dele saber o que tinha acontecido Se os caras foram lá fazer alguma coisa com ele Alguma coisa errada Ele estava pensando que foram lá fazer alguma coisa errada com ele E ele não quis contar Esse pai de santo não quis contar Ele ficou com medo de contar E ele disse, o pai de santo disse que Eles já foram lá outras vezes Pedir que fizesse esse tipo de trabalho Que era normal Não só eles, mas outras pessoas iam lá Pra pedir esse trabalho Mas ele não entendeu Esse meu colega não entendeu O que esses caras foram fazer Foram pedir para que esse pai de santo Realizasse certo tipo de trabalho E ele não se conformou com isso Então foi passando os dias Ele foi enchendo o saco dele Foi enchendo o saco dele Foi insistindo A persistência, aquele negócio da persistência E um determinado dia Eles se encontraram na padaria E ele novamente estava lá em cima dele Perguntando daqueles dois caras Que ele não se conformava com aquilo E que temia pela morte dele Então esse pai de santo acabou falando O que esses dois sujeitos de terno e gravata Foram fazer lá Falou assim, aqueles dois sujeitos Eram da igreja Aqueles dois sujeitos foram pedir Pra ensinarem a eles Como é que os espíritos se manifestavam Eles foram pedir orientação pra ele Saber de que maneira Como que o corpo reagia Quando o espírito se manifestava Através do corpo Porque eles iriam trabalhar Com esse tipo de situação Lá no púlpito da igreja Vocês entenderam? Olha só o que esses caras fazem Lá em cima do púlpito das igrejas Os caras vão procurar o pai de santo Saber como que os espíritos agem E como o corpo reage A manifestação do espírito E ensinam algumas pessoas Essas pessoas são pagas E treinadas Para realizar as mesmas coisas Que os espíritos fazem Lá com os pais de santo E eles reproduzem isso Em cima do palco Em cima do púlpito da igreja Para induzirem as pessoas Acreditarem que elas estão Possuídas por demônios Mas na verdade O que acontece lá É uma verdadeira encenação São pessoas pagas Lá no púlpito da igreja Para fazer uma falsa manifestação Demoníaca E iludir as pessoas Que estão ali assistindo Para quê? Para quê? Para arrecadar dinheiro Para as pessoas ficarem com medo Acreditarem que tudo isso é uma verdade E você vai dar o seu dinheirinho Para eles Então essa é a história Que eu queria contar para vocês Para que vocês ficassem Você que vai na sua igreja Ou que você conhece Alguém que vai na igreja Você pede para ela ficar espertinha Para ela ficar bem atenta Porque tem um bando de canalhas lá Um bando de FDP Em cima do púlpito das igrejas Enganando as pessoas Beleza? Então o recado é isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo